Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa sabiá, do caipa laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Vim ao liceu pra o café literário Que eu acho necessário nossa costura mostrar Sem improviso pra o povo que escuta Essa nossa conduta de modo espetacular Boa sabiá, do caipa laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Boa sabiá, do caipa laranjeira Que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar Repete, vocês podem repetir